O primeiro episódio dessa nova fase do meu Mais Que Oito Minutos, é claro, é com o meu parceiro Cauê Moura. A gente já nos falava desde a última gravação da Ilha de Barbados. É muito assunto pra colocar em dia. Um papo sobre carreira, internet, privacidade e, é claro, sobre o que rolou há alguns meses e obrigou a gente a dar uma pausa no Ilha. Eu espero do fundo do coração que você curta muito essa reestreia. Confere aí. Começando, o primeiro Mais Que Oito Minutos, estúdio novo. Tá maravilhoso aqui, hein? Elogia eu, cara. Eu fiz um investimento aqui. Tá impressionante, tá impressionante, realmente. 800 reais. É sério? Paguei 800. Caraca. Você achou que era mais caro? Não, 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 achei que tá bem pago. Inclusive, é por caracteres? Será que eles cobram? Eu acho que é... Não sei, não sei. Você podia fazer Mais Que Oito Minutos. Tinha mais coisas pra escrever, mas como eu achei que era caracteres, eu dei uma resumida. Não, mas ficou muito boa essa vibe no ar, com neon, assim, o negócio, ficou show de bola. E você é o meu primeiro convidado, cara. Muito obrigado. Eu vi que a galera pilhou nessa ideia de me chamar, né? Pilhou muito, muito. Acho que tem muitos assuntos que o pessoal ficou por ouvir, né, com o final trágico do Ilha de Barbados. Eu acho, não é só isso, Cauê. Eu acho que os nossos públicos, eles já se cruzam antes da gente começar a fazer conteúdo, sabe? Tem uma coisa meio do cara que fala... O cara que segue, o cara que fala e tal. Então, assim, qualquer coisa, em qualquer momento que eu falei, quem você acha, o teu nome muito aparecia. Acho que os públicos, eles cruzam muito. O que eu acho que tá rolando agora na internet muito isso, né, cara? No começo, era você o cara que falava. O outro cara era a menina meiga. Hoje tem uma montanha de menina meiga. Sim. Um montante de cara que fala mesmo, né? Sim. Já varia muito, então o cara acaba tendo uma legião de canal que segue. É muito legal ver a quantidade de coisa... Antes era legal ver a quantidade de coisa diferente. Hoje é, porra, olha, evoluiu tanto que já tem muita coisa igual. Sim, sim. É o segundo passo que é importante também. É, e aí quando você passou muitos anos sendo o cara que fala, você começa a reparar, quando muita gente começa a fazer, aí você começa a ter uma amostragem maior, você começa a pensar... Isso aí é meio chatão também, né? Um cagador de regra. É, nossa, ele fala mesmo. Isso na internet é meio fácil, né? Quando você para e pensa, assim, é só meter a cara, é só ter ali um parafusinho a menos e meter a cara pra falar. Não significa que a gente tá falando coisas boas. Nem sempre eu tô, nem sempre a maioria das pessoas tá. É aquela dinâmica da internet, né? É gritaria. Ah, então, eu vi um vídeo teu recente em que você encheram o teu saco por causa de perder peso. Sim. Aliás, parabéns. Eu sei que agora eu já tô autorizado a dar os parabéns. Totalmente, totalmente. Porque os motivos que começou esse negócio da perda de peso foram motivos que não eram previstos, né? É, eu não tava achando que eu ia morrer tão cedo até que... Rolou um cagão monstro, é isso? Rolou porque eu sou cagão com relação ao hospital e tudo. Então, quando eu sabia que eu tava indo pra um caminho que ia me levar pra, sei lá, algum procedimento cirúrgico, alguma parada mais sinistra... Mas rolou essa possibilidade? Rolou a princípio, porque eu tava sentindo umas dores estranhas que eu achei que eu tava com apendicite ou câncer ou sei lá, o que pudesse ser, sacou? Eu sou um cara paranoico com relação a esse papo de saúde, apesar de eu não ter sido o suficiente pra evitar chegar aos 130 quilos, sabe? Eu fui empurrando com a barriga, literalmente. Mas aí, quando o negócio ficou estranho de verdade, aí foi aquela coisa de parar de comer totalmente e perder peso que nem louco, sacou? Mas você de 130, quando deu essa merda, você tava no teu máximo? 130 quilos, sim. E agora? 108 no momento, mas sigo lutando aí, porque agora realmente ficou legal. Agora tá gostoso ter um estilo de vida saudável, sabe? Eu peguei... Consegui desintoxicar de um monte de alimento porcaria, comecei a entender o discurso da galera que é fit, que é natureba, que é muito chato pra quem não tá interessado, mas de repente você vê que faz o maior sentido. Você acha que rolou uma negação por causa do personagem que você criou, de você mesmo, disso tudo? Assim, tipo, eu sou o porcão mesmo. Você tinha um canal que comia uns rangos trouxas, assim, com os rangos que matava e tal. Mas rola um pouco isso? Uma cobrança tua mesmo de ser esse cara sempre? Eu acho que eu consegui me livrar um pouco desse negócio depois nessa fase ilha de barbados e tal, onde a gente começou a falar e mostrar as fragilidades e tal. E aí começou a ficar fácil eu me incomodar por estar gordo, começou a ficar fácil eu falar, pô, queria emagrecer, preferia fazer uma dieta, eu não consigo. Comecei a falar abertamente sobre esse negócio de compulsão alimentar e o cacete, medo de médico e... E a repercussão da galera? Inclusive aqueles que sempre curtiam o cara que comia as merdas, foi legal ou não? Não, tem a galera... Isso daí dividiu muito a opinião. Eu acho que foi um meio... Eu acho que a maturidade do público contou muito nessa hora de entender que eu nunca fui uma... Apesar de ter muito do personagem ali, sempre foi uma parada real, né? Foi uma expressão espontânea. Nunca foi pensado assim. Eu quero ser desse jeito. Eu sempre fui aquele ogro, aquela coisa, porque era o que saía. E quando foi virando uma coisa diferente, muito do público que acompanhou, boa parte realmente fica com esse papo de ah, não, o cara ficou meio frouxo. Antigamente era melhor. Até o emagrecer e perdeu a graça, tá começando a surgir. É, e você sabe que eu senti um pouco disso, mas não especificamente com a questão de dieta e tudo mais. Os caras sabem que eu joguei basquete, era meio atleta. Mas essa coisa de que você tá falando de falar e ser você mesmo e falar o que pensa, eu nunca me entrei muito em conflitos a respeito disso. Até eu começar a falar de política. Aí foi que eu comecei a me sentir incomodado com a minha cagação de regra, sabe? Porque eu tenho uma visão, eu tenho coisas que eu aprovo, tem coisas que eu reprovo. Inevitavelmente eu acabo desmentido em muitas das coisas que eu falo, porque eu não tenho informação de porra nenhuma. As pessoas me tomam às vezes como uma inspiração e eu não sou o cara mais informado do mundo. Eu gosto de conhecer. Por isso que, puta, esse espaço aqui, cara, pra mim vai ser uma oportunidade única de trazer e conhecer mais do que simplesmente eu ficar falando. Eu prefiro falar isso aqui contigo, que passa por algo parecido, do que eu falar, gente, é o seguinte, estou me questionando a respeito da minha verdade. Não, não, não. Eu entendo tudo o que você tá falando, eu acho muito familiar esse sentimento. Porque as pessoas ficam te dando crédito por... O cara fala mesmo. Eu gosto dele porque ele fala... Mas, cara, toma cuidado, porque eu sou só mais um falando mesmo. Eu não sou autoridade em porra nenhuma. Eu também sou um cara que eu tenho uma série de convicções, mas se a gente estiver falando de política aprofundada mesmo, de estrutura política brasileira e o caramba, eu sou profundamente leigo. Eu sou só interessado, entusiasta, na melhor hipótese. Gosto de ler a respeito, eu ouço podcast de notícia todo dia pra poder ser um cara que mastiga e dá a versão da notícia. Só isso. Eu não sou especialista. Perfeito. E como a gente tá falando de conversar com outras pessoas, tem uma divergência que a gente... Uma divergência, obviamente, amigável, mas que a gente teve muito na época que a gente fazia o Ilha. Eu entrevistei um monte de gente que eu absolutamente discordo pra caralho, mas eu sinto que a conversa, ela é interessante. E você me disse uma coisa que me fez pensar e que não é um pensamento só seu, que é um pensamento de muita gente, que é Rafinha. não dá espaço pra esses caras. Não traz pro diálogo, porque isso não acrescenta em absolutamente nada. Você tá dando cartaz e criando monstros. Olha, não concordo totalmente, mas o Bolsonaro meio nasceu dessa forma, né? As pessoas perguntam muito se a culpa era do CQC e tal. Foi. Não só do CQC, mas como de todos os leigos que tomaram isso com piada e que deram um cartaz. O que você mudou um pouco? O que você pensa a respeito? Eu acho que ser radicalmente contra dar espaço a todo tipo de gente que eu não concordo é um tiro no pé muito grande. Eu estive discutindo isso em outras oportunidades também sobre como a gente fica com esse comportamento de ficar queimando pontes cada vez mais e acaba se isolando muitas vezes, né? E o problema com esse argumento que eu sempre fui... E que no Ilha de Barbados eu sempre fui assim, né? A gente ali com o PC, que também costumava concordar nesse ponto comigo, era surgiu um nome de possível convidado e a gente vetava. É. Eu falava assim, não, eu entendo. E eu falava, não, cara. Porque por um momento ali, o meu pensamento era esse, ó, eu entendo que esse cara já vai ter mídia em outros lugares, mas eu não quero contribuir pra isso. Eu quero dormir de noite sabendo que nenhum view foi dado pra um membro, sei lá, do MBL por minha causa. Tudo bem. Hoje, eu já penso o seguinte, a linha onde a gente desenha isso, ela tem que ser um pouco mais flexível, tem que ser menos, sabe? A coisa é muito nebulosa, eu não posso... Até onde eu vou, sabe? Não, com esse cara eu não converso. Porque dentro da minha bolha, você ter, por exemplo, vamos dizer, a Gabriela Prioli, que é considerada, dentro da extrema esquerda, ela é considerada uma liberal desgraçada. Ninguém quer saber dela, nem até ela a gente pode... A gente, no caso, a visão da esquerda dela é essa. Algumas das figuras, os influenciadores que eu sigo e tal, tem essa aversão, sacou? Então, aí você fica preocupado, porque você fala, pô, peraí, eu tô pregando esse negócio, mas não é assim também, porque tem que ter uma zona de discussão ali, sabe? A gente vai ficar realmente empurrando as pessoas cada vez mais pros polos, no momento, o polo que menos me interessa é o que tá com todo o destaque. Então, como que eu vou ficar aqui? Eu preciso estabelecer diálogo, porque a gente tá tomando no rabo, tá claro. Então, deu pra ver que esse não é exatamente o caminho. Eu ainda tenho ressalvas, eu ainda, individualmente, com o meu podcast ou qualquer coisa que eu vá fazer, eu sei mais ou menos até onde eu vou. Mas eu não posso condenar, por exemplo, quando eu vejo os caras, por exemplo, Flow Podcast, que tem essa controvérsia de ter recebido o racista lá, e recebeu gente daqui e dali. Eu posso condenar, eu acho que na melhor das hipóteses, o que eu faço, mas eu não posso achar uma atitude condenável dialogar, sacou? Sob esse argumento de não vou dar vitrine. Não, as pessoas, tá bem claro que elas já têm vitrine em muito lugar. Então, talvez, ter um diálogo pra tentar, sei lá, humanizar um pouco mais a coisa, talvez seja mais produtivo do que fechar a porta, queimar a ponte. Então, sabe, eu já não tenho nenhuma convicção com o que eu falava ali na época do Ilha. eu não sou tão liberal quanto você, eu sigo numa área mais confusa ali. Como é pra você, Cauê, mudar de convicções na frente do público? Como é que você convive com essa cobrança? Ela, te falo pessoalmente, ela me incomoda um pouco quando o cara pega um furo de discurso, alguma coisa, eu tento dizer, não, não era bem assim. Eu tenho dificuldade, muitas vezes, simplesmente admitir, tipo, mudei, tenso, diferente. Você absorve isso com mais facilidade hoje em dia? Eu tô cada vez mais em paz. Eu poderia dizer que eu tô 100%, mas quando eu penso no Cauê de dois anos atrás que eu tava falando a mesma coisa, não era. Hoje eu tô mais em paz. Então, eu acho que talvez um dia eu chegue lá no desprendimento total. Eu ainda tenho vaidade, ainda não gosto de ser cobrado e ser desmoralizado na frente de potenciais fãs, né? O cara fala que ele gosta de mim, vem lá o cara e mostra uma contradição minha, eu falo, pô, isso não é legal. Incomoda, né? É lógico. Uma das poucas coisas que me incomodam de feedback do público quando fala tipo, é, mas olha aqui, vê bem, eu falo, quando é algo gerado por mim mesmo. Se o cara fala, você é um bosta, morre, foda-se. Mas quando o cara fala, é, não gostei disso, porque olha só o que você falou, eu fico, putz, o cara me pegou. Sim, sim. Mas a grande, acho que a grande cilada de ir amadurecendo e de não ir se importando é que, eu acho que, isso pode parar de ressoar bem com o público. Acho que o público pode ver em você uma pessoa mais fraca, mais frouxa, enquanto na verdade eu só tô em paz. E eu tô tranquilo de saber que eu já falei muita merda e que eu já pensei que tinha mudado e aí eu vejo e aprendo e tô todo dia tentando mudar de convicção. Não é pra tentar, eu sei que um argumento que usam muito é que eu tô sempre tentando agradar o politicamente correto ou então, não, não é o politicamente correto, é como se fosse assim, a patrulha da lacração, o Cauê gosta de fazer médio com a lacração, não, pra mim é um negócio natural, eu tenho questionamento, tem coisas que eu ouço que eu acho absurdas também. E é um radicalismo muito normal desse ambiente, você ter um posicionamento um pouco mais à esquerda e naturalmente os caras já te colocam do lado do Partido Comunista, quer dizer, não necessariamente você pensa dessa forma, mas é uma maneira de descredibilizar, eu acho que esse ambiente o problema é esse, o tempo inteiro estão querendo te derrubar e tirar a tua credibilidade e eu que sou um cara que nem tô tão preocupado com a minha credibilidade passo pra me preocupar, eu falo assim, não, só um pouquinho, o que eu falei, e é louco isso, você fica eternamente num jogo de não me ouve, mas também não caga pro que eu tenho a dizer. Sim, sim, mas sabe que eu acho que num passado eu me importaria muito mais com as pessoas que dizem coisas do tipo, como é que é, mas não era você que, esse tipo de pensamento hoje eu acho profundamente imaturo, a pessoa realmente achar que uma pessoa não pode mudar de opinião, com 15 anos de idade esse argumento, sabe, o cara fala assim, não era você que pensava desse jeito? Sim, exatamente era, não é mais, só isso. Então, nesse sentido, quando alguém tentando me atacar vem querer usar isso, já meio que não funciona mais. Mas ainda existe esse lado do ego que não gosta de ver seu nome ali fazer um search no Twitter e ver que você tá sendo piada por causa de um negócio que você disse que você até se envergonha hoje, que você fala, ah, tá sendo cobrado por isso ainda. Não tem jeito, não tem como apagar. Tamo bem aí, tá funcionando tudo. precisava dar um copinho d'água, esse pai, com a boca de algodão. Pega um copinho d'água pro Cauê ali. E tá funcionando aqui, tá gravando tudo. O copo que tá do lado da pia foi o que eu usei aí, Matheus, qualquer um, mano. Pô, o som, eu tô falando e feliz, brother. Muito bom, mano, muito bom esse rolê. Cauê, você acabou de citar o flow e essa é uma conversa que eu quero ter contigo, cara. Muito louco como aparecem coisas que mudam a nossa maneira de ver, coisas que, em princípio, né, tava ali. Eu sinto, senti isso com você e com o PC fazendo, falando com a câmera e o Felipe Neto, Porta dos Fundos fazendo esquete cômica, que tipo assim, esquete cômica não é uma criação da Porta dos Fundos, mas virou um negócio. e o flow transformou isso em algo, cara, impressionante, né, brother? Uma coisa que eu fiz, oito minutos eu faço já desde 2013, é um programa de entrevistas. Eles são tão fortes que eles já, eles chegam com, caralho, é flow podcast, do mesmo jeito que eu, Rafinha e stand-up, que, porra, é o Cauê, que loucura isso, cara. É muito doido. E qual é que é o segredo ali, brother? Eu acho que... Acho muito louco, eu sou fã, fui e foi do caralho e com certeza isso tá rolando agora muito pela inspiração dos caras. Você vai fazer também. Total também. O meu podcast até surgiu um pouco antes deles, mas o meu podcast também era uma parada muito de entrevista. O Poucas é antes também. É, mas o Poucas é uma vibe muito entrevista, luz escura e tal. Aqui a gente já tá tendo, só de ter o microfone com retorno, a gente se sente no programa de rádio. Já tem... Tá entendendo? Que falaram, por que serve o fone? Por que é isso? Já tem o fator, já deixa mais casual. Estamos só eu e tu aqui, o fone é só eu e tu. Então. Pode morrer alguém. Eles estão nem monitorando. Pode morrer alguém aqui que a gente não tá vendo. Foda-se, entendeu? O que eles conseguiram fazer, que eu diria que tem dois fatores ali que determinam o sucesso do Flow, que eu acho fascinante. É um case fascinante. Principalmente porque é feito por dois caras que já estão na internet há muitos anos. Então não é um produto novo de um moleque que de repente acertou assim. Surgiu do nada. Não, os caras realmente fizeram de caso pensado e acertaram em cheio. Primeiro fator, eles conseguiram fazer um programa de bate-papo ultra casual. Ultra casual. A ponto do monar é que fumar maconha na frente do prefeito. E o assunto, ele vai pra qualquer lado. Eu conversei um pouquinho com eles a respeito de como eu ficava nervoso antes de fazer um programa. Eu vi você falando que você tinha uma pauta. É, e eles nunca tiveram. Eu nunca tive também, mas eu entendo. Sim, sim. Porque tem certas pessoas que você fala, pô, e se o papo acaba? Não, mas é diferente porque o Rafinha conduzindo um negócio sem pauta, com toda a bagagem que você tem, você sabe como conduzir uma entrevista. Obrigado. Anota aí o elogio, bota no Twitter. Os moleques lá, o Igor e o Monarque, eles vieram com o ultra casual sem necessariamente a bagagem de saber. Eles não sabem entrevistar e não precisa porque é bate-papo ultra casual. Essa é a primeira coisa. E isso que você está falando, desculpa de ter, mas eu acho muito interessante que é o seguinte, eles partem, e eu acho muito bom que as pessoas têm dificuldade, né? Porque tem o ego do entrevistador de ele querer trazer assuntos importantes que ele já sabe o que está se falando. Eles partem do princípio que eles não sabem porra nenhuma. Cara, isso é uma leitura genial. Então é muito básico. É tipo assim, vem cá, por que você quer ser prefeito? É tipo isso a pergunta. Sim, sim. Não é... Gente, olha só, o investimento que você fez no transporte em 1900, não, não. Essa leitura é genial porque eu vim com essa pretensão para as minhas entrevistas que eu... Velho, a minha inspiração é a mesma que a deles, Joe Rogan, só que eles foram pelo caminho certo. E eu vim com essa pretensão. Eu ia entrevistar sei lá, o Drauzio. Então eu tenho interesse de ouvir o que ele tem a falar sobre esse lance aqui de legalização de maconha, por exemplo. Eu já sei o que ele pensa sobre isso. Eu só quero deixar a bola quicando porque eu quero aquelas aspas perfeitas para falar olha o que o Drauzio falou no programa do Cauê. Entendi. Sacou? Pretensão, pretensão. Punietação, ego puro, sacou? E a galera me elogiava muito. Um bagulho... Nossa, eu nunca fui tão elogiado por um projeto. Não, mas você entrevista muito bem, cara. Então, mas a galera... Nossa, Cauê, você manda bem demais, sim. Mas aquilo foi suor, tá ligado? O dia anterior, o meu domingo, eu fazia as segundas. O meu domingo era todo dedicado à biografia do entrevistado para que eu chegasse lá com 10 perguntas que eu memorizei para fazer parecer que eu estava tirando do topo da cabeça. O bagulho não tinha nada de natural. E o que eles fazem é essa leitura que você fez. Eles recebem lá... Eles poderiam literalmente chegar o cara e falar assim tudo bom? Eu sou aviador. Ô, legal! Aí eles vão ter duas horas e meia com o cara que eles não fazem a menor ideia porque começa do básico e vai para onde for. E esse fator ultracasual encaixou muito porque acho que também o contexto todo de pandemia, esses diálogos de duas horas, três horas, a galera está muito em casa. Então, funciona super. O outro motivo que eu ia falar é a cabeça dos caras, mas especificamente do Monark. O Igor, ele é a sanidade que é necessária para que o programa aconteça. O Monark, ele tem um negócio anárquico dentro da cabeça dele que ele é uma esponja e ele vai para qualquer lugar e isso é fascinante. Pelo bem e pelo mal, você pode gostar, você pode achar uma merda, você pode achar o cara gênio, pode achar burro, mas é fascinante, é como ver, sei lá, um carro desgovernado, você quer ver o próximo. Você fala assim, eu não sei o que vai dar, tomara que não bata, ai, será que vai bater? Eu quase quero que bata, eu não sei, mas eu quero ver. E isso é fascinante porque qualquer coisa pode acontecer quando você senta conversar com o Monark, sacou? Eu acho que isso seriam duas paradas que, aliás, como você disse, está inspirando isso aqui e está me inspirando a voltar a fazer. É foda, cara, porque de vez em quando é isso, tem alguns momentos que surgem projetos que são inspiradores e que se você para para pensar, porra, qual é o diferencial disso? A organização, que é uma coisa que na internet a gente não tem até hoje, entendeu? Você tem o programa que sai toda terça, aí daqui a pouco, num mês, você falou, puta, estou sem ideia, depois vira o giro de quinta, assim, é organizado durante um tempo, mas, pô, quando você cria padrão e os caras sabem que todo dia a determinada hora vai ter, puta, é foda, né? Porque é um costume de televisão. Sim, total. Eu preciso ver todo dia o Jornal Nacional, então. eles vivem lá dentro daquela parada, fazendo às vezes dois episódios num dia, fazendo sete entrevistas por semana, ao vivo, sacou? Não são entrevistas, são bate-papos, mas, assim, eu fazia um na melhor das hipóteses e se não tivesse uma gaveta ali por causa de um cancelamento ali, que era ao vivo, às vezes ficava uma semana sem entrar e aí eu tinha três episódios num mês e os caras têm realmente essa produtividade que, aliás, eles investiram, sabe, tudo do bolso, montaram aquele estúdio lá e fizeram a parada. Então, eu acho muito inspirador e que veio realmente para preencher um espaço que existia, né? O podcast de bate-papo sempre existiu, mas essa parada audiovisual com youtubers e fazendo, sabe, todo dia, isso daí é muito único. Eu não tenho como a gente não conversar sobre esse assunto e, obviamente, tocar no que aconteceu com nós dois recentemente. Precisamos se estender muito, você já falou pra caralho lá no Poucas, aliás, muito bem. Eu fiz um vídeo que cá entre nós algumas palavras eu teria trocado, eu estava muito puto, e eu sempre cometo a mesma cagada que é, Rafael, respira e depois de dois dias você vai achar graça, alguma graça você acha, apesar de ser um negócio criminoso, a história toda muito pesada, eu consigo enxergar alguma ironia, aquilo me dá um conforto, não que eu fosse tocar pra fora, mas em algum momento eu falo, eu olho pra mim mesmo e acho graça, talvez não da situação, mas de mim mesmo naquele contexto, e aí eu consigo respirar com um pouco mais de tranquilidade, eu não, eu falei, pô, eu preciso fazer um vídeo porque tem o cara da nossa produtora, tem o cara do canal, tem não sei o que, eu acho que alguém precisa falar alguma coisa e senti uma cobrança que era, pô, se a gente fala de tudo e de todos, por que a gente não vai falar disso também? Então, assim, eu não me arrependo do que eu disse, eu me arrependo talvez da maneira que eu disse, toda vez que eu fiz alguma produção com raiva, eu olho e eu me arrependo, quando eu consigo respirar com tranquilidade e sai alguma leveza, não precisa ser necessariamente a graça, mas leveza, eu consigo tratar os assuntos com mais tranquilidade, obviamente naquele assunto tem coisas muito mais pesadas do que eu senti, mas eu acho que quando a gente fala desse assunto, a gente tem que falar mais do que a gente sentiu especificamente do que aconteceu, o que é verdade, o que é mentira, porque isso não é nossa responsabilidade, em algum momento isso vai descobrir, eu quero saber exatamente o que você sentiu. Bicho, esse bagulho me machucou. Porque eu estou falando com você agora. Sim, é verdade, a gente está se trombando pela primeira vez desde a pandemia, desde Ilha de Barbados, então a gente não tinha se falado a respeito disso. Cara, essa parada me machucou muito, sacou? Tem uma série de fatores aí, né? A primeira de todos foi o choque no momento de que tudo aconteceu, porque em menos de duas horas não estava só o nome dele no training topic, estava o meu também. e a maneira como a internet diria que dentro da situação, dentro do contexto, não teria como ser diferente, eu não tenho como me achar injustiçado, eu tenho um canal com o cara, sempre fui muito brother do cara, muito próximo, até para jobs se tratavam, ah, Cauê, mora e PC se queira, sabe? Como se de alguma maneira a gente fosse uma dupla mesmo. Apesar de a gente ter feito poucos collabs nos nossos canais, sempre fomos muito associados, então, a internet cobrou forte, cobrou pesado, e ainda que eu concorde com você, assim, a maneira como você lidou, eu concordo que você achou justo fazer um vídeo naquele momento, eu não tive, eu realmente, eu jamais me faria de vítima, jamais faria de demagogia, que eu não tive estrutura psicológica para pensar em fazer um vídeo ali na hora. Eu também não, por isso que eu acho que tem coisas ali que eu me arrependi. Fiquei arrasado, Truta, fiquei arrasado porque eu fiquei muito puto depois com a situação toda porque, sabe, era um canal em três pessoas e a gente lidava com assuntos onde a gente falava sobre sexo, sobre essas coisas. Se estourasse o escândalo de qualquer um de nós três relacionado a isso, os três iam se fuder. Então, eu entendo até o que ele pode estar sentindo agora e isso não sai da minha cabeça, o tanto que ele está sentindo que eu virei as costas ou coisa do tipo, mas eu precisei, mano, aproveitar que eu já estava trancado numa caverna por causa do Covid, eu me tranquei, saí da internet também, eu fiquei dois meses sem fazer vídeo, foram 60 dias sem gravar, eu fiquei um mês e pouco sem fazer as streams que me pagam o meu salário e tal, porque o negócio foi destrutivo, assim, eu não conseguia entrar na internet, sacou? Foi foda e recebia ameaça de morte e xingamento de todo lado e o caralho, as pessoas tentando de alguma maneira, muitas pessoas tentando dizer, pô, descobrimos o do cara, vamos ver o que não descobre do resto, quero te associar de alguma forma, no crime que basicamente é o pior possível, talvez um dos piores possíveis, mas aqueles que, sabe, roubou dinheiro, você fala, pô, não fiz, assassinato, a galera passa um pano, só vê o goleiro Bruno, até assassinato, tem documentário de cara que acabou sendo liberado da cadeia, mas esse tipo de coisa é um extremo muito grande, né? Então assim, eu acho importante deixar claro, nada do que a internet fez comigo, com exceção dessas coisas mais extremas como ameaça de morte, nada da cobrança eu acho fora do normal, eu não me acho injustiçado, eu não acho nada disso, mas a carga foi pesada, foi foda pra caralho e eu já vinha mal porque eu falei muito sobre a chegada da pandemia no meu canal, eu fiz uma dúzia de vídeos antes do primeiro caso no Brasil, a galera que me acompanha sabe como eu pilhei nessa história, então quando chegou virou uma vibe horrível, eu fiquei preso em casa com 130 quilos, morrendo de medo de pegar o bagulho e morrer como obeso, sacou? Fiquei contando os quilos ali vendo o meu IMC pra saber quando eu vou deixar de ser obeso pra poder sair na rua, sacou? Faz dois quilos que eu deixei de ser obeso e eu tô vindo aqui gravar, sacou? Então isso já tinha sido horrível, e aí tentando arranjar um jeito de ficar bem ali gravando meus vídeos de casa que não tava funcionando, eu voltei aí pro QG gravar com o Bulbasaur agora recentemente, mas... Você tá gravando no estúdio agora? Agora eu voltei a gravar no estúdio, mas já tava difícil de trampar, tava angustiante, aí aconteceu essa porra aí, aí nossa, mano, aí... Sim, juntou tudo. foram momentos depressivos, sacou? Cara, tem uma dessas coisas, eu aprendi um pouco nessa história aí, sabe? Porque tem um... É muito difícil também condenar e de longe e tudo mais, eu já fiz, falei o que eu queria ter falado, não da maneira que eu queria ter falado, mas falei o que eu queria ter falado, mas tem uma coisa que me fez acordar pra muitas outras, que é o seguinte, eu esperava, e falei isso, inclusive, pra ele já, eu esperava que tivesse algum pronunciamento que pelo menos não ficasse assim incógnita sobre todo mundo ao redor e eu acho que rolou um movimento meio egoísta de falar, de pensar só em mim e como que eu vou me livrar desse B.O. que tá nas minhas costas, já falei isso pra ele e eu acho que eu fiz isso em alguns momentos da minha vida também, sabia? E eu parei pra pensar e falei, cara, eu acho que eu já fiz essa cagada, não tô avaliando o tamanho da cagada, obviamente nunca fiz nada, eu já fiz algumas cagadas e tomei uma reação meio parecida do tipo assim, porra, eu é que tô me fudendo, vocês não sabem como eu tô me fudendo e aí eu, não sabendo lidar com estar me fudendo, acabei, às vezes, contaminando uma galera ao redor e, puta, eu fui atrás dessas pessoas, assim, eu fui atrás, fui atrás, fui falar, pô, lembra aquela vez, pô, desculpa, acho que eu poderia ter feito de outra forma, poderia ter te ajudado ou pelo menos te blindado, te tirado, porque quando a gente é figura pública, tudo que você faz é público, não é só você, né, cara? A não ser que você tivesse ficado na tua casa fazendo vídeo a vida inteira, mas quando você trabalha, programa de televisão, caralho, eu falei, pô, eu acho que eu já fiz esta cagada que eu tô vendo ele fazer com outras pessoas, eu fui atrás pra resolver os meus problemas. Eu consigo entender, assim, tentando olhar friamente pra situação, eu consigo entender também essa sensação que ele deve ter de, pô, quem tá... Eu entendo, claro. eu tô me fudendo, mas é assim, eu não fiz literalmente nada, tá ligado? Eu acho que existe uma punição prevista pra quem vacila e aí existe o que aconteceu comigo também, que eu não fiz nada, tá ligado? Então assim, qualquer coisa relacionada a esse caso que tivesse acontecido comigo já é muito e eu não tenho nada a ver com essa fita, então eu não vejo como eu poderia estar agindo diferente agora porque foram várias vezes que eu ensaiei mandar uma mensagem pra ele ao longo desses meses. Não é brincadeira, sabe? Eu cheguei a escrever, eu cheguei a escrever, sabe, você escreve uma parada no bloco de notas pra mandar depois, só que o que foi me dito pelos dois nutricionistas que me atenderam e também pelo gastro que me atenderam enquanto eu perdi 22 quilos em menos de três meses foi você tá com essa doença de intestino aí e você precisa controlar o seu cortisol urgentemente. E cortisol extrai. E cortisol é estresse, é ansiedade, é medo, é raiva, então, mas assim, é urgente. Eu comecei com um remedinho fitoterápico lá que não funcionou, aí eu comecei a tomar um maracujina que tem funcionado e eu achei bizarro porque eu não fazia a menor ideia que uma pílula de maracujá. Porra que o Silvio Santos ficava anunciando e falava, você não tem resultado? Não é possível. Que isso? Cara, é impressionante, tá diretamente associado, o momento que eu tô com menos estresse eu não sei, porque eu não entrei muito em detalhes, mas eu lidei com muita dor, muita dor de intestino que me levou ao medo, que me levou a não comer, que me levou a emagrecer. Eu tive, por exemplo, pela primeira vez em todos esses meses, de março até agora, foi pela primeira vez eu peguei um Airbnb no meio do mato esses dias aí, na Mata Atlântica ali, na região de São Sebastião e aí fomos eu e mais quatro amigos. Foi a primeira aglomeração que eu promovi, foi essa de juntar meia dúzia de pessoas. Eu passei dois dias onde eu não tava mais doente, eu juro, eu não consigo acreditar no poder da mente, eu tava lá. Você levou sua maracujina? Eu levei minha maracujina, eu tomei banho de rio, eu andei na praia deserta, eu não fiz mais nada, eu joguei jogo de tabuleiro com os meus amigos. Você desligou o telefone? Não pegava a área. Não pegava a área. Eu acho coisa de arrombado ficar em lugar que não tem área. Eu fiz churrasquinho, comi picanha, tudo e eu fiquei saudável. Então, eu não mandei mensagem pra ele, não tentei falar com ele. Você cuidar um pouco. Eu tive que fazer o meu rolê, sacou? Então, eu não sei o que pode vir a ser no futuro, não imagino o tamanho da mágoa que exista do lado de lá. Honestamente, não posso priorizar isso agora, porque teve realmente esse episódio todo que é um bagulho lamentável, que a justiça resolva mesmo e ninguém aqui nunca vai passar pano. As pessoas, gostaria talvez que a internet entendessem que dada a proximidade minha do cara, fica um pouco mais difícil eu simplesmente fazer vídeo como eu faço. Ué, na hora de xingar MC Mirella, sim, eu não tenho um canal com a MC Mirella, eu não conheço a MC Mirella há 10 anos, eu não comecei a fazer vídeo no YouTube por causa da porra da MC Mirella, então vai ser diferente sim o tratamento que eu vou dar, porque eu sou um ser humano antes do seu apresentador. Mas é isso aí, as coisas são o que são, eu queria que isso tudo não tivesse acontecido, infelizmente aconteceu, então agora eu tô nessa de tentar ficar saudável, mano. Eu fiquei com muita raiva, muita raiva mesmo, acho que troquei algumas palavras, a raiva é um sentimento terrível, que é o pior, assim que você acaba, eu fiquei nesse sentimento de puta, eu tô fazendo parte de uma manada também, né, porque também não se sabe o que que é, o que que não é, tudo muito ainda aberto e eu fiquei, eu me senti muito perdido e com muita raiva, fazia tempo que eu não sentia tanta raiva assim, cara, e puta, é um sentimento que eu não indico pra ninguém, sabe, cara, porque porra, eu passo por tudo, é gente xingando politicamente, é o cara que não gosta de mim, é gente na rua que às vezes faz uma cara feia, mas isso foi o negócio que eu falei, eu fiquei com raiva e é um sentimento que não me fez bem, foram uns bons dias, assim, tentando conversar com gente próxima e me sentindo um pouco parte, né, eu me deixei contaminar. Cara, o meu sentimento final não é de raiva, o meu sentimento é de muito, ah, cara, é uma tristeza profunda, como ter visto, sei lá, que alguém se envolveu num acidente e pensar assim, puta, o que a gente poderia ter feito pra tentar evitar que isso chegasse a esse ponto, sabe, sabe, teve criança envolvida na parada, então, é uma mágoa profunda, assim, de pensar, caralho, por que isso tinha que ter acontecido, sabe, a gente tinha um canal foda, a gente tava lotando teatro com esse projeto incrível, sabe, então, é, eu sou solidário a todo mundo que se fudeu em volta disso, assim, sabe, e fiquei triste, acho que esse é o resumo da ópera. Eu fiquei com raiva, nós tínhamos duas reações bem diferentes. Cauê, tem uma coisa, cara, que, que você, no começo, teve uma mudança tua durante o nosso processo todo do Ilha de Barbados, desde que a gente começou até esse momento que tem a ver com o relacionamento, assim, né, cara, pô, primeiro você era um cara que não, tava saindo de um casamento, não acredito no amor, não acredito, acho uma bobagem, toda pessoa que te mandava coisa, e hoje você é um cara que tá num relacionamento já faz um puta de um tempo, assim. Fazer três anos agora. Isso, a tua maneira de pensar essas coisas mudou, ou simplesmente você não tá conseguindo se livrar dessa relação? Não, não, sabe o que é? Estou preso! Imagina, pelo contrário, tô felizão. O que aconteceu, o que eu acho muito legal, isso, e também o público faz ideia, mas às vezes não pega a ideia completa de que o Ilha de Barbados começou enquanto eu estava me divorciando, num relacionamento que tinha durado oito anos. O Ilha de Barbados, quando o Ilha estava no ar... Quando começou o Ilha de Barbados? Quando começou o Ilha de Barbados? Quando começou o Ilha de Barbados? 2017. É, foi quando eu acabei de me divorciar. É, eu tinha me divorciado, acho que em 2016, eu tava recém entrando na vida de sair com outras minas e tal. Achando que não existe amor. É, então assim... Essa vida de Tinder. Você chegou a entrar no Tinder? Eu cheguei a entrar no Tinder, cheguei a dar match com várias meninas no Tinder, mas não saí com nenhuma. nenhuma pessoa... Ficou só nessa do vamos ver, vamos ver, mas aí eu comecei a namorar e deu tudo certo e beleza. Mas teve até coisas que aconteceram, comentários que eu fiz no começo do Ilha que... Te perseguem até hoje? Me perseguem, eu acho engraçado, porque a galera, por exemplo, gostava de, a gente chama a gente de cookie, né? De gente que gosta de ver a esposa com outros, porque eu cheguei a fazer comentários e dentro do contexto fazia total sentido só pra mim, porque teve em algum momento que eu falei, olha isso, eu ouvindo essa frase hoje, tirando essa frase do contexto e só ouvindo ela, eu entendo que é uma frase de uma pessoa que gosta de ver a esposa com outros. Eu falei alguma coisa do tipo, cara, se fosse pra ver ela feliz, assim, se for realmente a vontade dela ficar com outros caras, eu sou capaz de aceitar. Cookizão pra caralho. Deixa eu falar, eu não sou capaz de aceitar isso num relacionamento comum em nenhum momento, mas saindo de um casamento que acabou pelos motivos que eu sei que acabou, porque você tava aberto a qualquer oportunidade. É, a gente, não, não era nem isso, assim, o meu casamento acabou porque, enfim, a gente não foi, não teve briga, não teve desentendimento, acabou porque eu, depois de oito anos e tendo passado toda a minha vida adulta com a curiosidade do que tava acontecendo aí pelo mundo, uma hora começou a gerar desinteresse dentro do casamento, mas interesse lá fora e aí isso começou a ser problemático e a gente acabou terminando. Então, eu pensava isso na época, pô, se fosse só por transar com outras pessoas, o casamento nem precisava ser terminado, sacou? Era mais ou menos esse o conceito pra época. Mas agora, olhando pra trás na tua separação, tem alguma coisa que você sente que você fez completamente errado? Não, as coisas, hoje eu lido com muita naturalidade, lógico que muita mágoa existiu na época, mas hoje as coisas aconteceram que tinham que acontecer, uma pessoa que eu acho mó da hora e tal, mas que eu nem converso mais direito e, sabe, não sei nem por onde ando e o que tá fazendo. As coisas, a água passou embaixo da ponte, eu comecei a namorar, tô há quase três anos aí e felizão, sem problema nenhum, nessa pantrinha... Transando com uma certa frequência? Transando com uma certa frequência, felizmente e... Agora não mais de camisa? Não, ainda continua de camisa, não dá pra... Quantos quilos falta pra tirar a camisa? Essa é a glória. Assim, falta o shape, não é o peso. Eu descobri que dá pra continuar horroroso perdendo 22 quilos. Num cara magro. Eu parecia um edredom antes, agora eu pareço um lençol molhado, só isso. Mas aí, quase três anos já, felizão, tranquilo. Algumas das coisas que eu falava com certa frieza lá, não necessariamente eu discordaria hoje, mas eu acho que dá pra curtir um relacionamento, mesmo sendo niilista, mesmo achando que nada é pra sempre e tal, o dia a dia pode ser muito legal e dentro dessa pandemia ela tá praticamente morando comigo e tem sido um alívio, sacou? Ter alguém do lado e tal, então tudo certo. Eu não tenho nenhum... Eu tenho pouco arrependimento das coisas que eu disse no Ilha de Barbados. Elas faziam sentido pro Cauê de 2017. Ah, cara, isso é muito bom, é olhar praquilo ali e falar tipo, ó, encaixava naquele momento, falei, falei, tá falado também. Você tem grandes arrependimentos com relação ao Ilha de Barbados? O meu registro, cara, ele acaba inevitavelmente sendo mais cômico na vida pessoal, não é na Ilha de Barbados? O meu recorte ele é um pouco assim da vida mesmo, sabe? Eu gosto de pensar dessa forma. Então assim, todos os exageros que eu cometi ali foram com um único propósito ou era com o propósito de causar alguma discussão porque tá aí um mérito que eu nunca recebi naquele lugar. Quando o papo tava muito azedo eu entrava com um negócio absolutamente nada a ver pra trazer algum papo. Não, a sua presença ali, a maneira como você interagia era absolutamente necessária pro negócio fluir. Porque senão a gente concordava em muita coisa. Inevitavelmente a gente acaba... É que... Isso, aliás, eu vou te contar isso... O Ilha de Barbados gerou muito problema no meu atual relacionamento. É. Ah, mas no meu também. No meu. Com certeza. Mas não pelas coisas que eu disse. É porque... Que louco isso, né? A minha mulher ela acha... Porque eu falo assim, porra, eu falo muita coisa lá é pra zoar. É porque, porra, foda-se. Eu falo mesmo. Falo no palco. Falo ali. E ela não consegue entender como que eu posso dizer certas coisas sem acreditar naquilo. Entendeu? Sim. E eu não tô mentindo quando ela fala. Quando eu falo pra ela eu nem penso isso. Ela fala, olha só um pouquinho. Ou você tá me enganando, né? Que você não pensa isso pra me deixar felizinha. Ou você é louco, né? Porque você fala um bagulho com... Você deu uma teoria sobre algo que você absolutamente não acredita. Eu falo, cara, mas é um bate-papo. Eu concordo num momento, não concordo no outro. Não dá também pra num bate-papo você ser absolutamente perfeito e preciso o tempo todo. E ali é foda, mas o meu problema foi esse. Sim, sim, sim. A não crença na minha verdade. Sabe? Eu perdi a credibilidade por dizer, tipo, não, eu nem penso isso. É, o Ilê de Barbados trouxe algumas dores de cabeça pra casa também, mas acho que é a natureza do programa, né? Eu tive uma discussão outro dia, imbecil. Imbecil, que é o seguinte, a minha mulher me perguntou se eu bati a punheta estando com ela, sei lá, em casa, se ela estando em casa, se eu me masturbava. E eu não consegui responder porque eu não me lembrei, cara. Eu não lembro se em algum momento, porque assim, a gente fica muito tempo separado, ela viaja muito, eu também viajo muito. Certo. E eu na hora falei, bato, bato punheta, qual o problema? Bater punheta, você dormiu, viu um negócio, mas viu o quê? Já vira um bagulho, velho, tipo, o que é que você viu? Porque o que te inspirou é uma coisa que é parecida comigo, aí vira um puta de um clima, e na verdade, quando eu parei pra pensar, eu falei, eu não, eu acho que eu não bati punheta. Eu acho que eu bati punheta quando você não tava, não registrei. E aí ela fala, mas você bateu punheta ou não bateu punheta? Eu fiquei, meu, eu não sei, é? Mano, brigar é um bagulho, velho. Alguma vez você tava brigando no meio da briga, você parou e pensou assim, meu, eu nem sei sobre o que é isso. Tantas vezes, eu e minha mina, a gente assim, nunca briga muito sério, felizmente a gente é aquele tipo de briga que depois de duas horas já dá pra se abraçar. Qual foi a última briga? O tema, o assunto, o que que gerou uma discordância? Eu tenho certeza que foi algo muito banal, eu lembro de eu ter ficado completamente indignado, eu falava, olha por que que a gente tá tretando, pelo amor de Deus, eu não tô acreditando, eu tô tentando lembrar o que que era, mas é coisa trivial, assim, alguma coisa que entra atravessada, alguma fala diferente. Muita coisa que vê na televisão, muita coisa que eu vejo na televisão gera treta, que eu falo, faço uns comentários, fica puta, puta mesmo, porque ela fala, mas você pensa isso mesmo? Eu falo, não, não pensa, porque você falou, nossa, eu nunca imaginei, é muito jovem, jovem é foda, jovem tem sonhos. É, mas é um pessoal que realmente, a minha menina é advogada, sacou? Então assim, uma frase nunca é só uma frase, nunca é só trivial, você fala um negocinho assim, como assim? Você fala, não, tô querendo dizer que não, como assim? Sacou? Sacou? Então, você só falou um bagulho porque quis falar. Mas isso acontece, acontece, acho que é melhor eu estar assim nesse momento do que se eu estivesse sozinho, isolado mesmo, porque eu tava realmente sem sair de casa, eu ia ter ficado muito pior, é melhor eu estar tretando com alguém do que ocupando a minha cabeça pensando em internet, em merda, caralho, sacou? Então, tudo bem. Você sente, Cauê, que você evoluiu legal no meio que você trabalha? Teve uma época que você não queria nem mais fazer internet, você fala, meu, eu quero morar na montanha, você falou isso, não foram uma, não foram duas vezes. Eu quero me livrar, hoje eu te vejo fazendo com alegria. Posso estar completamente equivocado e você ser um excelente ator. Não. Mas você sente que você evoluiu nesse processo de produção e tal? Eu me sinto cada vez mais à vontade fazendo o que eu faço, sabe? Eu cheguei num ponto, já faz bastante tempo que eu faço a mesma coisa, né? Apesar de ter me aventurado ali pelos podcasts e tal, que eu até quero voltar a fazer o quanto antes, a espinha dorsal do meu trampo é comentar acontecimentos, sabe? E isso, esse tipo de, sabe? Tem gente que fez isso para o jornal a vida inteira, o cara é colunista do jornal, eu tenho ali a minha coluna de comentários e eu sou muito feliz fazendo isso. aos trancos e barrancos ali com a ferramenta do YouTube, sabe? Me dando mais dificuldade, demorando. O YouTube agora fala que precisa de alguns dias para analisar o assunto de um vídeo, para saber se ele pode ser monetizado, mas... Que é quando as pessoas acessam. É, eu não tenho alguns dias. Três dias depois ele fala, tá bom, só ninguém mais tá vendo. Então, e mesmo assim, sabendo que eu posso fazer uma pauta fria, que ali funciona super, eu poderia fazer vídeos só de TikToks e terraplanistas e tal, mas mesmo assim, eu gosto muito de ter essa parada, esse produto meu é o meu favorito até hoje. Eu gosto de comentar acontecimentos e seja desmonetizado ou não, se eu tiver outros meios de ganhar grana como eu tenho feito hoje em dia, eu tô fazendo, entendeu? Então, eu não tenho grandes ambições com esse projeto, porque eu acho que ele tem pouco potencial para um dia, sabe? Eu tenho 5 milhões de inscritos há anos, eu ainda não tenho pouco potencial para um dia ter 7, 8, 10. Não cresce nada? Não vai rolar, não vai rolar. Parou, é como quem tivesse que me conhecer, me conheceu e era aí. Mas eu poderia, eu teria estratégias para tentar de alguma maneira voltar a ganhar inscritos. Eu sei os quadros que eu fiz, os quadros colaborativos, os musicais, os mais escrachados, eles dão mais via, mais inscritos, mas não é sobre isso. Felizmente, sabe? Hoje eu não tenho, se eu pudesse trocar de pele com o Whindersson, com o Felipe Neto, eu juro, eu te dou a minha palavra, eu não trocaria jamais, cara. Porque eu conheci... Com o Whindersson nesse momento, eu não trocaria. Nesse momento é meio complicado. Deve estar chateado. Deve estar meio triste ainda. Ou não também, porque o Whindersson administra... Não, não é nem sobre isso. Também sobre isso, mas nem só sobre isso. O Whindersson administra muito bem a carreira e a imagem dele. Então, se esse papo de ser zoado e tal está funcionando, eu não acho que ele vai fazer um esforço para mostrar que na real ele já deve estar comendo mó galera há muito tempo, tá ligado? Ele deve estar muito bem. Você acha que é isso, né? Mas muito bem nunca foi a história do Whindersson, apesar de tipo, Cinderela Man, o cara que... Esse bagulho de vingança e mostrar, não, ela fez isso, eu vou fazer isso. Eu não acho que combina com a história dele. Então, eu acho que ele está bem pra caralho. Mas ele é um cara fodido, né, cara? O cara cria... Eu acho muito louco que ele continua fazendo as coisas do jeito que ele sempre fez. Ele entende muito o público dele. porque ele poderia estar fazendo uns... De vez em quando ele faz realmente umas grandes produções, mas assim, ele faz o vídeo no porão da casa dele. Sim. Que na verdade é o sexto andar da casa dele e ninguém sabe. Eu estou aqui na laje do lado da caixa d'água, numa cobertura de júri internacional, mas tudo bem. Exatamente. Não, o Whindersson é incrível, eu concordo super, ele conhece muito o público dele e ele sabe... O tipo de humor que ele faz, ele sabe acertar em cheio do que o público quer. Então, ele é foda. O que eu digo é com relação à exposição, à fama, eu entendo o glamour, a visão que as pessoas têm, porque se você falar que não quer ser famoso, as pessoas vão falar ah, tá bom que não. Porque tem muita regalia, sem dúvida. E é melhor ser famoso talvez do que não ser. Mano, posso te falar? Essa cortina aqui ganhei, porque o cara da cortina, gente boa, Felipe, chegou aqui e falou mano, sou teu fã, deixa a cortina. O cara dos quadros mandou bem pra caralho e me mandou os quadros e hoje eu fui fazer uns cabos, me deram os cabos e porra, é foda, ajuda muito. Tem um monte de vantagem, mas eu acho... Eu não aproveitava antes, sabe? Antes eu não aproveitava. Falava, agora você tá... Tá errado, isso não se faz, é o seu trampo. E aí o cara, eu cheguei à conclusão de que eu citar o cara e falar o Felipe das Cortina, aqui tá o Instagram dele, é muito melhor. É legal. E antes eu achava que isso não valia nada. E aí eu passava de cuzão, porque eu não falava, eu não vou falar o teu nome, eu vou te pagar, o teu trabalho. E ele só queria que eu citasse pra ele, pra ele era muito melhor. Mas é, eu acho que eu consigo entender que a maioria das pessoas queria estar no lugar do Whindersson. Eu, puta cara, eu tinha muita vontade de fazer vídeo pra internet, tinha muita vontade de viver de alguma coisa criativa minha, eu vivo um sonho. Mas eu nunca quis ser famoso. Eu acho que é uma parte da parada com a qual eu tenho que lidar. Eu não me incomodo com as pessoas gostando de mim, eu acho que isso daí é legal pra caralho. Mas eu não quero, eu não tenho esse ego, eu nunca fiz um ensaio fotográfico pro meu feed do Insta ficar legal. Eu nunca, sabe, contratei um diretor pra qualquer porra minha pra ficar mais a linguagem do jovem. Eu nunca fiz nada pra ser mais famoso. Eu fiz o que eu acreditava e que legal que eu fui ficando famoso com o que eu acredito. Mas é isso, até o momento que tá prazeroso. Hoje eu tenho a felicidade, eu trabalho três vezes por semana no meu projeto principal. são três vezes por semana, três horas por trampo, né? Então assim, eu trabalho um total de nove horas por semana num canal que me paga vários salários mínimos, tá ligado? Eu tô bem de grana e eu não quero mais que isso. Eu sei, talvez seja meio perigoso pro meu plano de aposentadoria, por exemplo. Eu não tenho dinheiro pra me aposentar ainda depois de dez anos ganhando em dólar. Não conseguiu ganhar uma grana pra tipo, não fazer mais nada? Eu tenho dinheiro pra ficar oito anos de férias, sacou? Mas ainda assim, eu tenho que morrer depois disso. Se eu quiser morrer aos cinquenta e cinco, eu posso me aposentar. Tem que ser uns puta anos puxado, né? É acabar. Acabou, acabou, acabou. Mas assim, eu realmente não quero ser mais famoso. Não quero. Eu falo não pra oitenta por cento das oportunidades de entrevista que eu recebo. Eu juro. Eu não vou. Esse caso do PC, teve um monte de gente pedindo declaração pra Folha, pra CNN. Não quero meu nome nos lugares. Eu acho muito legal que o público goste de fazer aquilo lá. E se for pra morrer com esse mesmo nível de audiência. Nossa, tá ótimo. Tá ótimo. Então, nossa, a gente deu toda essa volta porque você me perguntou se eu acho que eu tô bem com o meu negócio. Cara, eu acho que eu tô ótimo. Eu tô exatamente onde eu queria. E eu queria muito dizer o seguinte, cara. As pessoas... É louco, né? Porque esses papos que a gente tá tendo aqui é papo de brother. E às vezes as pessoas não têm a noção exata de quem que a gente é fora daqui, né, cara? Quando você me fala as coisas que você passou, as coisas de saúde, eu acho muito pau no cu quem fala que você tá se vitimizando pra se esconder de um problema. Eu tenho certeza que você passou por isso. Você não conviveria com a mentira de estou me vitimizando como outras pessoas faziam. aliás, seria muito fácil jogar o jogo da vítima, que é um jogo que o brasileiro adora. Sim, sim. Todo BBB, quem ganha é o mais coitado, é o que ninguém olha, a fazenda da mesma forma. O brasileiro gosta desse tipo de coisa. Ele compra essas narrativas mesmo que elas não sejam verdadeiras. E com exceção da minha participação no Flow e aqui, eu não tirei o meu... Cara, todas as redes que eu tinha pra falar sobre ser vítima dessa história, eu não fiz. Eu fui falar abertamente quando me perguntaram, quando eu fui lá no podcast, quando eu tô aqui agora. Aí, vocês querem saber? Sim, eu fiquei na merda com essa história. Mas eu jamais... Com exceção dos meus stories ali onde eu falei sobre esse negócio de emagrecer, sobre tentar... Que eu também mandei mal pra caralho no tom que eu usei ali, mas eu queria só alertar... Ô, pessoal... Eu entendi o que você falou. Não é que eu tô magro que eu tô bem, viu? Mas explica o que foi. Ah, o que acontece é que a galera toda tava falando, pô, parabéns, coisão, tá finão, tá magrão. E você, tipo, tinha saído do inferno. E eu chorando de dor todo dia, tá ligado? E aí, eu falei, rapaziada, eu só queria dizer que, assim, tá todo mundo passando por umas histórias aí, então, antes de comentar, de repente, sobre o corpo das pessoas, vamos tentar descobrir, porque se o cara tá numa vida fit, ele vai sentir muito tesão de ser elogiado. Mas eu tava só com medo de morrer, só isso. Eu tava fazendo 24 horas de jejum, eu comi um ovo e uma banana, no dia, sacou? Então, assim, eu só quis falar sobre esse lado. Nada disso foi legal. Então, foram essas as oportunidades. E aí, a galera veio pra cima de você dizendo, pô, que é lesão. Ninguém é obrigado a saber, tá ligado? Você sempre quis ser magro. Você falava pra todo canto que você queria ser magro, e aí, quando você consegue, não pode, ele tá parabéns. Eu falei, não, eu entendo. Exagerei um pouco aqui. Exagerei no bagulho, mas é que eu tava triste. Eu não sei. É como você ganhar uma partida final, do campeonato de W.O. Tipo, todo mundo, parabéns pelo título. E aí, mano, eu nem fiz nada. Eu só tava com medo de morrer, entendeu? Então, eu só falei disso nesses stories, e aí, quando me perguntaram aqui. E vou te falar o seguinte, acho que pro nosso bem, eu acho que a gente tem que parar de falar disso. Eu nunca... Eu demorei muito tempo pra entender. Gente, ah, eu não falo desse assunto. Porque tinha muito isso, né? Aprendi no talk show, quando eu ia convidado, eu falava, nossa, não pergunta disso. E, obviamente, eu não perguntava, porque era um negócio de entretenimento, eu não tava ali pra fazer interrogatório com ninguém e tal. Mas eu sempre achei cuzão o cara não falar disso. Aí eu cheguei à conclusão, Cauê, que falar é dar manchete. E aí, um papo de duas horas, que é o dia de uma hora que a gente tá tendo aqui, sai daqui só aquilo que você falou cheio de milindre. e a conversa que era muito legal acaba não bombando tanto. E quem gosta e quem já entendeu a essa altura não precisava ouvir isso, mas ainda vai dar munição. Você pode ter a plena certeza, assim como aconteceu da última vez que eu falei sobre esse caso, agora você tem a plena certeza que vai ter gente falando passaram pano... E eu que falei que quando os problemas acontecem eu preciso achar a graça deles. Eu falei isso? Na hora que eu falei eu já falei. Não é bem isso. Mas felizmente, a gente caminha pra cada vez menos se importar. Ainda dói. Ainda dói. Não vai ser dessa vez que eu vou passar por outro linchamento virtual e não vou sentir. Mas eu acho que esse tipo de plataforma que você vai fazer, não sei se você vai fazer com o nome vai ser poucas ou não. Vai ser poucas mesmo. Que vai ser uma coisa mais louca, com conversas mais longas. Eu acho que isso faz as pessoas entenderem ter os reais propósitos. Entendeu? Porque a gente acaba fugindo das frases descontextualizadas, dos vídeos recortados, das manchetes. Porque mesmo que a gente vá no wall da entrevista, a manchete a gente não tem controle, não sabe exatamente o que vai sair. Então você fica com mais controle. No meio dessas conversas longas a gente consegue falar o que a gente sentiu, o que a gente pensa. Quanto maior esse formato, quanto mais popular esses formatos de conversa mais longa, mais liberdade a gente vai ter de mostrar realmente quem a gente é. É, porque beleza, deixa as pessoas mal intencionadas espalhando esses trechos fora de contexto pra quem quer ver isso. Porque honestamente a essa altura eu não tô afim de agradar todo mundo mesmo. Quem gosta de mim já tá vendo esse papo agora. Então beleza, não tem como ele pegar mais nada fora de contexto porque a gente tá dando um contexto completo. É de cabo a rabo. Eu também acho, acredito muito na importância desse tipo de espaço. Por isso, daí o sucesso do Flow, daí o sucesso do Oito Minutos, daí o sucesso do Poucas. A galera quer ver uma pessoa falando por uma hora, por duas horas sobre esse negócio de ficar pegando manchete de revista caras e isso daí já tá antiquado pra caralho. E o Poucas sai do All? O Poucas... Você começa a fazer por conta agora? Eu tô determinado a fazer de maneira independente. Eu não tive a conversa derradeira com o All, apesar deles já terem ficado chateados depois de terem visto o Flow Podcast onde eu falei sobre isso. Já foram cobrar. Eu pensei lá ainda, quando eu assisti, eu falei, ai... Mas eu tive uma relação totalmente foda com o All. Você elogiou pra caralho o All também. Velho, eu não tenho nada a reclamar do All, exceto aquele lance que a gente disse no começo sobre o que diferenciou o meu podcast do Flow. Eu fiz formal, eu tentei fazer sério, eu tinha que fazer uma vez por semana num ambiente escuro, dez perguntas, tal, 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 uma hora. E muitas vezes tava o pessoal ali na minha orelha falando, caiu, é, deu uma hora, chega. Eu não podia fazer duas se eu quisesse, às vezes. Então, é só isso. É só porque eu quero trilhar um caminho diferente. O All me deu tudo o que eu precisei pra fazer o Poucas. Foi sensacional. Eu não teria conseguido conversar com metade daquelas pessoas se não fosse a capacidade dos caras. Mas agora eu quero ser independente. Se eu vou fazer parceria lá com o pessoal do Flow numa questão comercial, meramente comercial, são outros 500. Mas eu tô meio que oficialmente independente. Aliás, eu não sei quando esse vídeo vai pro ar, mas eu vou me deixar aqui na descrição o link do canal do Poucas que vai ter que ser criado só pra subir esses podcasts. Ah, você não pretende fazer no teu... Não vou fazer no meu canal. Eu não vou misturar as coisas. Cara, pode ser que flop pra caralho esse flopar eu vou fingir que não aconteceu. Não vai não, não vai não. Vou deixar aqui na descrição aqui. Deixa aí, deixa aí. Vai bombar muito, vai bombar muito. Porque eu também quero fazer isso. Isso aqui é essencial e aí eu espero receber você lá no meu também, com certeza. Mano, bom demais, bicho. Cara, eu tô feliz de te ver bem, sabia? Da hora, valeu, mano. Tô feliz de estar aqui. Porque eu acho que o ano passado teve uns momentos e você reclamava da saúde e tudo mais e mesmo tendo passado por esta merda, né? Foi uma merda pros dois, pros dois e pra outras pessoas que estão aqui atrás, quer dizer. Tá muita gente, velho. E é foda. Só a gente sabe como é que foi isso e te ver, porra, agora recuperado e com projeto. É isso aí, mano. Magro mesmo, que depois de doente. Não, mas eu perdi, ó, os primeiros 15 quilos... Mas agora tá rolando uma dietinha, né? Os primeiros 15 quilos eu perdi doente. Os próximos sete eu perdi no suor, né, mano? E o que é a dietinha? Tipo... A dieta é... Ovinho, queijo branco, o que é? É só comida que eu... Não, eu quero saber o que você faz. Você acorda... Antes eu tava acabando, mas eu quero saber. Fiquei curioso. Ovos. Eu como um ou dois ovos no meu café da manhã. Seja ele mexido... Não, de qualquer jeito. Não, eu faço ele sempre ou frito. Tá bom. Mas frito, assim, a panela é de teflon. Você nunca imaginou que você tava anotando agora a dieta do Cauê Moura. Não, anota essa porra, meu irmão, porque eu vou mudar sua vida. Vou mudar sua vida agora. Dois ovinhos de manhã. Não, antes de entrar em detalhe, pra falar de maneira abrangente, qualquer comida de verdade que, assim, qualquer pessoa de 300 anos atrás poderia comer, seja um pãozinho... É que eu tirei o glúten também por causa da minha doença de intestino que pode estar relacionada. Tá bom. Mas você, de casa, não precisa tirar. Como a comida é de verdade, lembra que o PF é a comida essencial. Primeiro passo pra qualquer pessoa que quer começar a ficar minimamente saudável é arrancar os processados e ultraprocessados do cardápio. O que seria isso? Qualquer tipo de lasanha de micro-ondas, miojo, bolacha, traquinas, iogurte... Miojinho não, miojinho não. Leque. Você quer comer bem e a comida é gostosa. Eu não como comida ruim, mano. É um arroz bom com uma carne moída e um refogado, assim. Sabe, você comer uma salada, um grelhado e uma batata... Hoje, por exemplo, o que eu jantei antes de vir pra cá, eu fiz duas batatas pequenas, geralmente eu comeria uma, duas batatas pequenas com carne moída. Eu tempero ali com cúrcuma, um fio de azeite, uma pimenta do reino. Você mesmo que faz o bagulho. Eu faço todos os meus rangos agora. Com exceção do arroz ali que tem aquela panelinha programável, sabe? Botou pra fazer, tá feito. Então o lance é comer comida. É comida de verdade. E aí, entrou nisso, tirou essas merdas, esses açúcares, gordura saturada, eu caralho, deixa o paladar desencoce. Pão, pão não. Eu como pãozinho sem glúten lá, que é um pão feito de mandioca com gofo foda. Gosta de porra nenhuma. O gosto, como o pão é um lixo, mas você faz a torrada dele, aí parece uma torrada... Você pode comer, mas não pode comer como se fosse um pão. É, não. Entendi. Você não pode esperar um pão, não espera um pão. O glúten é maravilhoso, o pão sem glúten é um lixo. Não espera um pão. Mas aí, tirou isso daí, aí começa o papo de dieta cetogênica, low carb, essas coisas são muito efetivas, mano. Você começa a comer mais carnes... Nunca imaginei que você usaria essa palavra. Não, não, é sério, é sério. Proteínas animais mesmo. Eu queria ser vegano, não gosto mais. Comer um franguinho, comer uma carne magra, um ovinho, uma batatinha ali e tal, pra também zero carboidrato. Matheus, já passou pela sua cabeça que você ia ouvir o Cauê falando comidas no diminutivo. Comidinhas. Batatinha, franguinho. Batatinha, franguinho, uma tilápiazinha. Ontem eu fiz uma tilápia na farinha de mandioca, ó. Maravilhoso. Aí você come ali com duas colheres de arroz. É só comida de verdade. Eu não tomo uma gota de refrigerante faz três meses. Eu não como um chocolate faz três meses. E sabe o quê? Os primeiros 15, 20 dias, mano, é como parar de fumar pedra. Mas agora que você desintoxicou, eu não tenho vontade mais, zero. Eu fui tomar um chocolate, uma chocolatada. Hoje eu fui gravar, não tinha café. Só tinha cápsula de achocolatada. Eu tomei um gole. Eu fui, mano, é nojento, é só açúcar. Eu tô ligado. Perde a vontade. Gente, Cauê Pugliese aqui no programa hoje. Tá bom? O cara termina me xingando pra quê, né, mano? Não, não, não. Ó, no canal aqui eu vou botar embaixo se vai ter canal do Cauê ou não. Isso aqui vai ter... Do Poucas, é. Vai ter tempo suficiente pra saber se o Poucas até ir no ar eu vou conseguir colocar o link certo. Obrigado pela atenção de todos vocês. Tamo junto. Até a próxima com mais um Mais Que Oito Minutos agora nesse cenário maravilhoso. Obrigado por ser o meu primeiro convidado aqui, cara. Porra, é grande honra, mano. Beijo grande, gente. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.